Amor Vagabundo, ao vivo Quantas vezes tentei Já caí, levantei É você que me mantém de pé Não precisa chamar Você vem me salvar Você sente quando eu vou chorar Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Você é um anjo Isso a ser é falar de você Passou o tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano ou se é um anjo Diz aí, quero ouvir de você Passou o tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano ou se é um anjo Quantas vezes tentei Já caí, levantei É você que me mantém de pé Não precisa chamar Não precisa chamar Você vem me salvar Você sente quando eu vou chorar Ah, 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 ah Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Eu não sei Se é ser humano ou se é um anjo De saber é falar de você Passou o tempo te admirando Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí quero ouvir de você, eu já não sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Exadeira é falar de você, faço o tempo te admirando Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí quero ouvir de você, eu já não sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo